Alô, meu Dom Pedrito, começa a festa a partir de agora. Vem aí as melhores trubilhas, os melhores jinetes. Vem aí um espetáculo à parte para cada um dos senhores que vem para brilhantar o terceiro encontro de jinetes universitários na cidade de Dom Pedrito. Aí está as delegações que vieram para representar, para fazer bonito a festa, mais uma vez, no terceiro encontro de jinetes universitários na cidade de Dom Pedrito. Vem um grande espetáculo à parte para vocês. É um bom cavalo, um bom jinetes, capricha para... E agora é Diego Rosemira, saiu, olha só, meu povo. Olha só que jinetes, é da minha, nossa senhora. O cavalo pula, tenta atirar de cima, não consegue, não. Aplausos para ele, o bom jinetes merece. Deixa cumprir campanha agora sim, olha só, meu povo. Deixa cumprir campanha agora sim, olha só, meu povo. Aplausos para ele, o bom jinetes, olha só, meu povo, olha só, espetacular, sensacional, a voz está em cima, saiu, olha só. E agora é Diego Rosemira, nossa senhora. Vem um espalho medindo, o moço que vem agora, o menino que organizou o gol de Santana do livramento. Sai o bom jinetes, olha só, meu povo, espetacular, sensacional, vai na beira da cerca. De volta de novo, olha só, mas que ilumente, aplausos para ele, meu povo, espetacular. Sai o bom jinetes, olha só, meu povo, espetacular, sensacional. Ele procura a volta certa, vai derrubando a paleta para fazer bonito, vai cumprindo campanha. Vem, gente, olha só, espetacular, sensacional. Ele faz o curso de doutorquenia na Universidade Católica de Uruguayana. Sai o Renato e o Gordo, olha só, meu povo, espetacular, sensacional. O moço vai lá na cidade de São Paulo, espetacular, sensacional. Espetacular, sensacional. É o pensante do homem, que ele é igual, que ele é igual, que ele é igual, que ele é igual. Esse é Rafael Freire, ele é suga, olha só, meu povo. A bola ginechela dele é Rafael Freire, cadê o aplauso de vocês pra ele? O bom jinetes procura a volta, vai derrubando a bola. Vai derrubando a mesa, curtinho de veterinário, o campeão da alegria de sair. O bom jinetes, olha só, meu povo. Agora sim, o bom jinetes vem pra fazer a sua apresentação, o cavalo tenta tirar de cima, não consegue não. Ele marcha, pega na porta. O bom jinetes, olha só, meu povo. 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 Bate cangalha, aplausos pra ele, pão gira te merece, vem na raia, na fronteira, mas é procura voltar certo, cutucando fora, porque camada não chora. Vai lá, menino, capricha, a partir de agora você, Deus e Nossa Senhora, largou-se de coração, metendo, essa é a primeira parada, meu irmão, saiu, bateu cangalha, só esporia no pescoço da boca de novo, é a montaria de vista, agora sim, baixa, pega na volta, tenta tirar de cima, não, 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 e, pão, pega o menino pra ver se que leve, agora saiu, um pessoalbo Virtual! Ôêêêêê, ça entra na internet, aí 100 mil pesos, tá? Vídeo! Vídeo! E aí o Nôzinho aqui pra fazer o espetáculo forte para os senhores! Língua o treinamento! Vídeo! 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 No kalo do treino, Vídeo! 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 o o o o o o Aplausos Aplausos Olha só Olha só Pira um ouro planche Aplausos Spade Herb Liza Tchau, tchau.